Olá, tudo bem com vocês? E para a aula de hoje a Tia Cláudia vai usar um gatinho, um sininho e também um pintinho. Se vocês tiverem esses bichinhos em casa, podem usar também. Se não, pode usar qualquer outro, certo? E nós vamos brincar de passar. Se a mamãe estiver do lado, vai passar para a mamãe, vai para a mamãe, vai passar para o bebê segurar, né? E assim a gente vai passando. Vamos brincar de passar os nossos brinquedos. Começando com o meu gatinho. Miau, 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 miau o gatinho. E agora a vez do meu amiguinho. Passei, para quem estiver em casa. Eu vou pegar o meu sininho. Clim, 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 clim. Torta o sininho. E agora a vez do meu amiguinho. Piu, 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 piu. Eu vou passar. Piu, 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 piu. Peu, piu. Peu, piu, piu. Que é uma vez do meu amiguinho. Piu, 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 piu. E eu passei Gostaram? Podem tocar de novo a música e pegar outros brinquedos E brincar de passar com o irmãozinho, com quem estiver por perto Um beijo grande e uma ótima semana para vocês Tchau!